Vai ser apaixonada! Amiga, que nosso amor chegou a ver! Ninguém consegue perceber! Eu te desespero, eu sou da mão! Diz que ame você nasceu no mundo! Para ir com meus amigos! Eu não vá sempre lá! A noite é desespero! Eu sou tudo solidão! A noite é desespero! Eu sou tudo! Você vai de caipa e você vai de barcar o mar! Sem você! Eu sou um cara complicado! Sem... Opa! Estou no caminho errado! Sem você! Estou na vez sem saída! Sem você! Sem a vida! Sem você! Eu sou um cara complicado! Estou no caminho errado! Sem você! Estou no caminho errado! Sem você! Saio Edward ganzen! C Sommer 19! E a terra da Cerveja! E fora está no caminho do mundo do mundo! Boa! Saio Hughão! E todo dia a mesma coisa Todo mundo quer saber Vamos criar uma vida entre eu e você E eu que não tenho força Pra citar que te impedir E o dia que nosso amor se confia Ninguém consegue perceber Mentes de estrelas e paga E diz que eu e você nascemos no contrário Olha ali em mim os meus amigos Eu não partilho e eu não A noite é desespero E eu sou tudo solidão A noite é desespero E eu sou tudo A lagartia da Bahia Sem você E sou no caminho errado Sem você Eu não partilho e eu não partilho E eu não partilho e eu não partilho Eu não partilho e eu não partilho e eu não partilho Eu não partilho e 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 eu não partilho